As irmãs são assentos e assentos em nome de Jesus, um deles de estela trazendo a mensagem de Deus sobre as nossas orações. Vamos ainda, irmãos, continuar glorificando o Senhor. O culto é então lá na cor. Agora é um dos momentos mais importantes para a mensagem de Deus sobre as nossas orações. Vamos ficar bem glorificando o nome do Senhor. Primeira palavra, irmãos, Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando o Jesus da multidão o recebeu porque todos estavam esperando e eis que chegou o faraão, um homem de nome de raiva, que era príncipe da sinagoga e gostando de ser os pés de Jesus, rogava-lhe, que andasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase doze anos, que estava à morte, e indo e apertava a multidão. E a mulher, que tinha um fruto de sangue, havia doze anos, e gastava com um neque todos os seus apéis, e por nenhum poderá se perdonar. Chegando por detrás dele, tocou na hora a sua veste, e logo estampou o fruto do seu sangue. E disse Jesus, Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão já perda, te ouvindo, e diz, Quem é que me tocou? E disse Jesus, Alguém me tocou, porque bem conhecido, e de mim saiu virtude. E não vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, encostando-se diante, e declarou-lhe diante de todo o povo, a causa por que, lhe havia tomado, e como logo o sarra. E ele disse, Tenho o ânimo, Filho, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa, do príncipe da sinagoga, dizendo, A tua filha já está morta, não incomoda-se o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, cresça somente, e será salvo. E entrando em casa, a ninguém decidiu, entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. E todos choravam, e planteavam, e ele disse, Não chores, não está morto, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, calou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou a ela, ó, que se levantou, e Jesus mandou que ele tivesse de comer. E seus pais ficavam maravilhados, e eles mandou que a ninguém dissesse, o que havia sucedido. Amém, irmãos? Aqui é uma palavra maravilhosa, que fala da mulher, do fluxo de sangue. Eu quero falar, irmãos, um pouco de, como hoje é o culto da vitória, eu quero falar que vitória, é só em Cristo, ou vitória em Cristo. Muitas das vezes a gente vem no culto, né, buscar alguma coisa, louvar a Deus, mas nós estamos no culto da vitória. O que você tem pedido para Deus? O que você tem feito para Deus? Será que nós temos feito alguma coisa para Deus? Se hoje é o culto da vitória, todos nós devemos estar a vitória, uma cura de uma enfermidade, uma causa da justiça, uma pessoa que estava, da família que estava desviada, uma pessoa que está doente, aquela pessoa que está perdida nas drogas. Muitas das vezes nós não pensamos nisso. Será que nós pensamos nisso? Vitória é só em Cristo. O 42 diz assim, porque ele tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertava a multidão. Ali havia uma mulher que tinha um fruto de sangue há 12 anos. E ali já ele levou a sua filha no médico e gastou várias coisas. Muitas das vezes nós passamos por isso, no meio das nossas famílias, no meio das pessoas. leva no médico, conversa com um, conversa com o outro. Mas o que nós temos feito para Deus, para reanudar isso? Talvez tudo está no propósito de Deus. Mas o que nós temos feito para Deus? Lembra-se que o título da pregação é vitória em Cristo, e vitória só em Cristo. Viemos no culto da vitória. O que viemos buscar aqui? Será que nós temos feito algo para Cristo? Será que nós temos dedicado a Cristo, ou temos dedicado a um mundo afora? Ou temos feito coisas que lhe desagrada a Deus? Talvez da igreja e está lá no mundo. Padre igreja e está lá no mundo. Padre igreja e está lá no mundo. Será que nós temos feito a vontade de Deus? Pense nisso. Que nós possamos pensar nisso. Que nós possamos pensar, será que nós temos feito a vontade de Deus? Porque para Deus realizá-lo no lado dele, temos que estar na presença dele. Muitos vêm em casa de Deus, mas lá fora, fazendo coisas que lhe desagrada a Deus. Arma, mas é difícil, como o pastor fala, é difícil ficar fazendo coisa errada, lá, correndo a doença. Mas será que nós temos feito a vontade de Deus? Louvá-los sermão do Senhor Jesus. 43. E a uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus aves, e por nenhum poder acerturado. A mulher tinha um fluxo de sangue, e ali ela gastou todos os seus aves. O que ele fala de aves, é dinheiro, várias coisas. Será que nós temos feito? coisas para Deus realizar a vitória em Cristo? Arma, mas eu não consigo. Arma, mas é difícil. Pense nisso. Pense nisso. Culto da vitória. Todos nós viemos aqui hoje, culto da vitória. Podia estar cheio aqui, mas hoje tem pouca gente. Mas a Bíblia diz, onde tiver um ou três, Deus está no nosso meio, irmãos, amém? Louvá-los, Senhor Deus. Vamos dar um pouquinho de versículo, mas eu gosto de pregar diferente, viu? Gosto de dar um pouquinho de versículo, porque a palavra tem que ser pregada. Não adianta nada eu vir aqui por lá, e lá a palavra tem que ser pregada. É um culto, Cristo a sempre. Amém? Vamos ler um pouquinho de Bíblia? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Glória a Deus. Todos nós conhecemos esse versículo. Vitória em Cristo, vitória só em Cristo. O que diz aqui? Romanos, capítulo 8, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus. Mas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquilo que nos dá. Se nós queremos ser vencedores, irmãos, temos que entregar nossa vida verdadeiramente para Cristo. Verdadeiramente, irmãos. Você quer ter vitória? Entregue a sua vida verdadeiramente para Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Versículo conhecido também de todos nós. Vou ler. O irmão vai colocar ali, mas eu vou ler. Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Será que nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece? Passamos por luta, passamos por problemas, muitas das vezes nem queremos ir na igreja, muitas das vezes queremos até falar se a gente não vive como vou mais na igreja. Ah, vou sair da igreja. Não quero mais a igreja. Vou lá fora. Vou no mundo. Infelizmente, vou te dar uma notícia. Vitória em Cristo. Não vai ter. Vitória só em Cristo. Temos que entregar verdadeiramente para cá. Dautas, capítulo 2, versículo 20. Dautas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se dedou a si mesmo por mim. Será que nós estamos crucificados com Cristo, irmão? Será que possamos dizer eu estou crucificado com Cristo? Verdadeiramente. Glória a Deus. Tem dois provérbios, irmãos. Provérbios 21, que fala de vitória. que provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios 21, capítulo 31. Provérbios 21, 33. Diz assim, a palavra de Deus. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o sentador vem a vitória. O que nós temos preparado para Deus? O que nós temos feito para Deus, irmãos? lembre-se que é o culto da vitória. Provado seja Deus. Provérbios 24, versículo 6, diz assim, porque com o conselho estudante, tu farás a guerra e a vitória da multidão dos concebidos. Amém, irmãos? A vitória é o nosso bem. Somente Jesus é guiado a vitória. Não tem outro. Podemos ir em vários lugares, em muitos lugares, muitas pessoas fazem em vários lugares. É o trabalho na manobialha. A gente mexe com muitas pessoas e muitas pessoas, a gente conhece bastante pessoas e pessoas falam de uma coisa, uma outra de uma coisa. Muitas pessoas se arrem da igreja, você fala de Jesus, a pessoa conhece um pouquinho da Bíblia, mas o que é Jesus? Sabe por que elas não querem Jesus? Porque elas têm um pecado, um pecado no espaço. Amém? Aquela mulher que ele fere, creu e foi morada. Temos que crer, Se nós queremos vitória, se hoje é o mundo da vitória, se nós queremos vitória, se nós queremos vir ao mundo para receber uma vitória, temos que crer. Temos que ter fé. Como dizem aí nos capítulos 11, a fé é o fundo fundamento das coisas que se vê e se escuta. Será que nós temos fé? Você tem fé que Jesus cura, restaura e dá vitória? Jesus cura, irmãos, Ele restaura, Ele dá vitória. Mas fora isso, nós temos que viver para Ele, fazer a vontade dEle. Essa mulher, aqui do fruto de sangue, ela creu, a dele se entregou para Deus, ela creu, Sinagoga era uma cidade de adoração. A Bíblia diz que a Sinagoga era uma cidade de adoração, eles adoravam a Deus. E aquela menina parecia que estava morta, e o sangue não saía mais. E aquela menina creu, e Jesus, a Bíblia fala que Jesus aturou, ela, dali saiu virtude. quando a Bíblia fala virtude, poder, daí saiu o poder de Deus, e aquela menina foi curada, aquela menina foi maravilhada. Então, nós possamos, irmãos, ter a virtude de Deus, ter o poder de Deus. Muitas pessoas vêm na casa de Deus, mas não querem a virtude, não querem servir a Deus verdadeiramente. Ah, eu vou vir na igreja, mas vou botar lá fora, não, faz diferente, vamos fazer diferente, vamos se entregar verdadeiramente para Cristo? Vamos fazer outra pergunta, será que nós entregamos verdadeiramente para Cristo? Pensa aí, irmãos, no seu coração, será que nós entregamos nossa vida para Deus? talvez a vitória não está vindo, talvez Deus não está fazendo nada com a sua vida, talvez esse ano de 2017 que está no final está acabando, não aconteceu nada, mas tem algo errado, será que nós entregamos essa vida para Ele? Será que nós estamos fazendo a vontade de Ele? será que nós estamos falando do amor dEle? Ah não, irmão, não estou escondendo, não sou crente não, será que nós temos falado o amor de Deus para as pessoas que estão morrendo? As pessoas estão sedentas de Deus, as pessoas estão sedentas, e muitos não querem, muitos não querem, mas a Bíblia diz, irmão, que há uma recompensa para nós, para aqueles que pregam a palavra dEle, para que anunciem a palavra dEle, existe uma vida eterna, porque o povo de hoje está pensando os crentes, está pensando que Jesus não vai voltar, que não existe a vida eterna, que não vai ter outros mal de Jerusalém, que é tudo mentira, irmão, vou falar para você a verdade, para isso, vitória em Cristo, vitória só em Cristo, pense nisso, será que nós já pensamos nisso? Será que nós temos pensado nisso? Aí eu vou na igreja, por causa do meu pai que é crente, vou na igreja por causa da minha mãe que eu vim, vou na igreja porque é bonito, o louvor é bonito, é lindo o louvor e eu quando eu vim para a igreja, meu Deus, eu fiquei maravilhado, é lindo, 2007 eu converti, meu irmão veio primeiro que todos vocês conhecem o meu irmão, depois eu me ouvi também e Deus é maravilhoso, Deus tem feito maravilha em minha vida, nós somos para o pecador, esqueça disso não, porque se você está pensando, nós somos peró, não perca, perca sim, mas vitória é em Cristo, se nós vivermos para Cristo, se nós vivermos para Cristo, vitória está em Cristo, marcar isso, quando o Adão me convidou para ele dar foi Jesus, e agora? porque tu disse que para ver o trabalho é dia inteiro, é ruim ver a lá do serviço, e eu gosto de preparar, que vocês estão com um papelzinho aqui, celular aqui, Bíblia, Bíblia diferente, atualizada, porque eu gosto de preparar, falei, e agora Jesus? Fiquei dentro a tarde inteira do celular, o que que eu vou falar? Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, amém irmãos? Consolado? Irmão, quem quiser vai na frente, vitória ao Cristo, aquele que quer pegar firme com Deus, aquele que quer ter um encontro realmente com Cristo, aquele que quer realmente falar assim, olha, a partir de hoje, eu quero ser diferente, a partir de hoje, eu quero ver, que Deus vai me usar, eu quero ver que verdadeiramente, eu vou ser diferente, vem à frente, amor, orar, amém, 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 maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e exalto, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa, amém, 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 cada um, Senhor, envolve o Senhor Jesus, aqueles que vieram, Senhor, também aqueles que não puderam vir, Senhor, que eles possam ter um encontro realmente contigo, não ficar brincando, meu Pai, porque muitos têm brincado com a tua palavra, meu Pai, mas nós gostamos, meu Pai, estar firmado na rocha, firmado com a tua palavra, meu Pai, porque o Senhor mudou aquela mulher, que estava com o fundo, Sonho há 12 anos, meu Pai Talvez, meu Pai, tenha gente aqui, meu Pai Que está enfermo Há muitos anos, venha cuidar, meu Pai Que eles possam crer Talvez aqueles que vivem pela primeira vez Talvez aquele que me batizou Mas não tem muito tempo realmente contigo, meu Pai Talvez aquele que, meu Pai, está aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos Mas não entenda como contigo ainda, meu Pai Que nesta noite, que o Senhor possa, meu Pai É, abençoar cada um Que eles possam ter um encontro contigo verdadeiramente Que eles possam, meu Pai Ter um encontro real contigo E que eles possam entender o que eu quis trazer para eles Vitória em Cristo Vitória só em Cristo, meu Pai Em nome do Senhor Jesus, meu Pai É que eu te cronifico e te exalto E muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai Que o Senhor tenha nos dado para falar do Teu amor Também, meu Pai, eu olho no amor daquele presídio De cada um, de cada vida ali, meu Pai Não poderia deixar de orar por eles Aquela cela ali, meu Pai A vida de cada um, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Porque dali também tem saído fruto Muitos não acreditam, meu Pai Mas Jesus, Ele muda Ele restaura Ele dá vitória, meu Pai Para muitas pessoas, meu Pai Que estavam aqui no lugar Em nome do Senhor Jesus E continuam a pessoa desta igreja E a pessoa do presídio da faixa Com a louca Que tem dirigido, meu Pai Estou em quinta-feira E que o Senhor possa abençoar, meu Pai A cada um de nós que vem esta noite, meu Pai Em nome de Jesus, meu Pai Amém, amém Ainda essa oportunidade, nosso Senhor Jesus Aleluia